Com os avanços tecnológicos já é possível avaliar a composição corporal de forma mais rápida e precisa. Esse método é conhecido como pletismografia ou body pod e será mostrado agora pela doutora Patrícia Campos, integrante do Instituto Vita. Olá, eu estou aqui hoje para falar sobre a avaliação da composição corporal e vou mostrar para vocês um aparelho novo chamado body pod. O body pod consiste em uma câmara, o indivíduo ao entrar nessa câmara vai deslocar o ar que existe dentro dela e esse deslocamento vai gerar uma série de informações que os sensores vão identificar e vão traduzir para nós na forma de gordura corporal e massa magra, que é a massa livre de gordura. Nós usamos esse body pod porque ele é um dos métodos mais exatos, mais precisos para se medir a gordura corporal do indivíduo. Tanto é que ele é considerado um padrão ouro. E para que nós usamos essas informações? Nós, da área de nutrição e de qualidade de vida, precisamos saber quanto de gordura um indivíduo tem, se isso é adequado ou não para sua faixa etária e quantas calorias ele também gasta nas suas atividades diárias. O body pod é capaz de calcular as duas coisas. Em cima desses números, nós então traçamos estratégias alimentares, encaminhamos para os profissionais de educação física e treinamento para fazermos em conjunto uma prescrição de treinamento junto com a prescrição dietética para atingir o objetivo de melhorar a composição corporal e a saúde dessas pessoas. Por que isso é tão importante? Muitas pessoas fazem manipulações dietéticas inadequadas, por exemplo, dietas muito baixas em carboidratos ou muito restritivas em calorias, que ocasionam uma perda de peso rápida, porém ilusória, porque essa perda de peso vem, sobretudo, na forma de perda de massa magra. O intuito é evitar esse tipo de manipulação dietética, então controlamos quanto que a pessoa ganha de massa magra e perde de gordura com as nossas condutas nutricionais e condutas de treinamento físico também. Isso nos ajuda, por exemplo, a prevenir e eventualmente tratar doenças como obesidade, diabetes tipo 2, resistência periférica à insulina, então tudo isso para nós é bastante útil. Então é uma avaliação bastante interessante, que vocês vão ter a oportunidade de ver em poucos lugares aqui no Brasil, que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora. Essa avaliação consiste primeiro de uma pesagem, numa balança, e depois da avaliação em si, dentro da câmera que nós vamos ver. Depois de pesado, o aparelho já pede para que ele entre lá, fique sentado, enquanto isso o aparelho vai usando seus sensores para medir o deslocamento de ar que o corpo do Leonardo faz dentro dessa câmera. O programa vai me dando os passos a passo e aí ele vai passando duas ou três vezes o mesmo protocolo até o momento que ele considera que o teste ficou bom. Então esses aqui são os seus dados. 10,9% de gordura, considerado magro e um nível de gordura que é adequado para a saúde e para a longevidade também. Muito bem, Leonardo, continue assim. Tchau, tchau.